Apaixonada pelo Sonic Ainda mais se ele for gordinho Ai, eu tô ansiosa, mano Tô tão ansiosa, mano Eu tô me tremendo aqui de emoção Vamos lá, é pressionar esse aqui O quarto dos sonhos, né? Por que que não tá pegando meu controle? Ele tá piscando uma luz só agora, Catu Só a número 1 Agora tá Agora voltou a funcionar, agora tá normal Gente, olha só, isso aqui é o quarto dos sonhos Tá ligado? Quando eu era mais nova Geração Z não sabe o que é isso Geração Z não sabe o que é Querer ter um quarto desse aqui, entendeu? Já acabou, Jéssica Fazendo treta, né? Vamos lá É o Sonic, é aquele ali, né, Catu? É o que tá na esquerda do dadinho Ai, mano Coloquei a fita Coloquei a fita Coloquei a fita, gente Coloquei a fita Ai, 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 ai Olha, mano Meus olhos brilham Ai, gente Ai, que emoção Eu vou finalmente jogar meu Sonic gordo, velho Eu sei que é meu sonho, mano Eu tô realizando um sonho Mentira Pera, ainda não sou eu, mano Eu só tô mostrando Olha, mano Ele vai ficar gordo, mano Ele vai ficar gordo, mano Ele vai ficar gordo, velho Ele vai ficar gordo Ai, que delícia Ai, que emoção, mano Na moral Vamos, vamos Come, 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 come O Sonic, ele vai começando a engordar E ele vai começar a ficar pesado Sabia, não? Vocês vão começar a ver que a barriguinha dele vai começar a crescer E ele vai começar a ficar gordo, pesado Então, tipo, eu vou ter que fazer exercício Pra emagrecer, sabe Então, tipo Vai ser difícil Ô, Catu Eu tenho certeza que tá com o mod Já era pra ele tá engordando Já Já era Aí Aperta o A pra ir nos mods Aí Aperta Enter Ele vai iniciar com Seis horas e meia depois Tá, pera Eu tenho que apertar o A Mas se eu apertar o A no teclado Dois mil anos depois Tá, vamos ver Agora vai Socorro Vamos lá Vamos lá Será que agora eu vou? Pera, não sou eu, mano Vamos, vamos, vamos Vamos ver se ele vai engordar, mano Ele tá ficando Cara, já tá difícil de subir o morro Olha Mano Eu consigo subir o morro Eu consigo subir o morro Deixa eu andar um pouquinho Tem que andar um pouquinho, gente Ó Aí eu consigo subir o morro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso aqui, mano Que bom, ó Emagreceu um pouquinho Não, não emagreceu Mano Olha isso aqui Olha o tamanho da gordura Meu Deus do céu Nossa Ai, gente Olha que coisinha mais fofa, velho Que coisa mais linda Gente, olha que coisinha mais fofa Eu sou apaixonada pelo Sonic gordinho, mano Meu Deus Agora não tá gordinho Velho do céu Olha só Eu não pulo mais Deixa eu tentar fazer uma academia aqui Subir e descer morro Subir e descer morro Subir e descer morro Subir e descer morro, mano Exercício Vai, polichinelo Polichinelo Isso, polichinelo Vai, polichinelo Nossa, velho Eu não consigo subir Olha Vai, sobe, mano Vai ter que subir e descer Até eu emagrecer o suficiente Pra poder passar aqui, mano Nossa Nossa, velho Eu mal pulo Você vai ficar pra baixo Apertar e apertar o botão de pular E começa a rolar Aí liga o impulsozinho Não, mas ele não tá Ele não rola, Cató Olha isso aqui Chega da dor de cabeça nele Que eu rolo Ai, ai, que dor Ai, que dor Rolando, olha Ele rola por dois segundos Tá, vamos ver se eu consigo emagrecer, mano Tá andando assim Ah, mano Tem que emagrecer um pouquinho, né, velho Anda, Sonic Emagreceu um pouquinho Ó, já tá começando a descer um pouquinho a barriga Tá grávido O tamanho da barriga impressiona Pronto, pronto Ó, gente, ó Começou a emagrecer Viu, gente? Isso aqui É pra vocês fazerem exercício de novo Ficar só no computador igual eu Tá vendo, né? Isso aqui é uma prova De que se vocês ficarem só no computador igual eu Vai crescer a barriga igual do Sonic Minha tá ficando igual Tá, isso aí é que se tu fica comendo anéis que flutuam Então você vai ficar assim Pronto, agora eu sou o Sonic Ele realmente perde a barriga Perde, olha Mas eu já tô comendo de novo Já tô ficando gorda de novo, mano Eu não consigo rodar, velho Eita, Giovanna Ó Ai, Giovanna Nossa, velho Aê Foi, Sonic Nossa, ele tá ficando obeso de novo, gente Ele não sobe Ele não tá subindo Deixa eu fazer exercício Exercício para o gordinho, mano Que ideia que fosse assim, né? Só uma caminhadinha Você já... Já ia conseguir 5 minutos e subir no morro, aí já era É, emagrecer Ah, esses anéis de cebola aqui, mano Eu não digo que é anéis de cebola Eu digo que é salgadinho Meu Deus Será que eu posso morrer de gordura, mano? Boa pergunta Será que o Sonic morre de gordura? Cara, eu não consigo subir Olha eu rolando Eu não consigo rolar, mano Eu não consigo subir, eu morro Não subo Tem que pegar o impulso no... Nossa, tô muito gorda, mano Gente do céu Parece que eu tô grávida Vamos correr aí Vamos fazer exercício, Sonic Corre, corre Polichinelo, polichinelo Consegui Eita Vamos lá Ih, pô Ele rolando é muito engraçado Passei na primeira fase, ele gordinho Vamos lá Vamos ver Vou tentar pegar todas as... Os anéis de cebola Pra... Pra mim ficar gordona Ai, eu louco Eu quero ver se ele explodir Deve explodir Espero que não Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Eita O problema é que não dá pra pegar todas as moedas sem se ferrar, né? Olha Nossa, mano Como é que eu vou subir? Já tô obesa Me ajuda aqui, pô Gente, olha só que massa É tipo... O rosto dele também engorda Olha o Sonic Olha só O rosto também engorda, mano Mas eu acho que não tem como explodir Eu acho que só engorda mesmo Não tô conseguindo subir ainda, velho Vou correr Eita, Giovana Pegar impulso Pegar impulso Eu nunca consigo subir Alguns momentos depois Comendo mais anéis e cebola Nossa, olha ele gordão, mano Coisa linda Que coisa Mais linda Ele magrinho é tão feio, né, mano? Sonic bonito é Sonic gordo Sonic bonito é Sonic gordo, mano Meu Deus do céu Olha isso Eu não consigo passar, mano Eu tô levando demais esses peixes Também não consigo pular Sou gorda Que engraçado, mano Ele parece muito... Sabe aquelas bolinhas de ping-pong, mano? É o Sonic Mano Eu não consigo caminhar E eu estou apaixonada Então eu vou jogar mais vezes aqui E eu gostei Se você gostou também Curte, compartilha De like Se inscreva Beijo do Sonic gordo E aí E aí E aí Obrigado.